E eu comentava com o Alemão aqui, antes da nossa entrevista, que de manhã cedo eu fiz fotos e fiz um post da Secretaria de Obras pra colocar pra toda a comunidade que o sol voltou e com ele a nossa coragem, a nossa força aí pra trabalhar e fazer o tapa-buraco e não deu tempo de fazer esse post, de colocar nas redes sociais, porque ao meio-dia já começou a chover, né? Então pra que as pessoas entendam a nossa vontade de resolver os problemas da cidade, a gente sabe dos problemas, né? Eu ando a cidade toda, então passo em cada buraco da cidade, eu sei que isso incomoda, isso causa desconforto ao cidadão, assim como causa a mim também, né? Mas o tempo não nos permite, infelizmente não nos permite trabalhar, né? Quando acontecem essas precipitações, né, secretária Eliana, esse grande volume de chuvas, sempre há algum dano, algum estrago. A gente observou que até no asfalto aqui na cidade, toda vez que começa o período de chuva, sempre acontece, mas vocês já realizaram o reparo. Por exemplo, aqui na Avenida Paraná, na rotatória com a Avenida Goiás, vocês já fizeram o reparo, o tapa-buraco. É, ontem nós conseguimos, nós fizemos a rua Desimigrados, né, subimos pela rua Carazinho e fizemos a rotatória da Goiás com a Paraná. A gente vai sempre atacando os pontos mais críticos da cidade, né, que tem maior trânsito também e aqueles locais que se a gente não atacar rapidamente, o asfalto se degrada também muito rapidamente. Com o trânsito, né, de veículos pesados, ali é um local que transitam carretas, né, e com a umidade. A umidade, ela se concentrando e ficando a água empossada naqueles buracos. O buraco vai aumentando cada vez mais, né? Então ontem conseguimos fazer um pouquinho, eu acredito que uns 150 sacos de massa asfáltica, nós conseguimos aplicar ontem pela manhã, né? Infelizmente não fica um trabalho de boa qualidade, porque o chão tá molhado, tá úmido, mas a gente não desiste não, viu? A gente é persistente, abrindo o sol, a gente vai e refaz o trabalho, enfim, né? Essa aplicação da lama asfáltica, que se chama uma micro, uma micro aplicação, como é que se chama ali, Anessa? É, essa que a gente tá fazendo nesse momento é a lama asfáltica mesmo, né? Tem um segundo trabalho, que é o micropavimento, que é uma lama um pouquinho mais espessa, que esse ainda não está sendo feito. Essa lama, em algumas ruas, nós contamos aí com a compreensão e a gentileza do proprietário da empresa, e nós espessamos ela um pouquinho mais. Como o material é por nossa conta, né? Ah, sim. Nós espessamos ela um pouquinho mais pra que ficasse um trabalho de melhor qualidade. Eram ruas bastante desgastadas, como é o caso da Herval Seco aqui. E, infelizmente, e eu já coloco aqui pros moradores da Herval Seco, nós tivemos também a infelicidade de aplicar a Herval Seco e ter uma chuva logo após. Então, a sarjeta da Herval Seco, ela ficou prejudicada, tá? E nós vamos voltar ali e vamos refazer a sarjeta pra que ela fique de boa qualidade. Então, a gente sabe, a gente tem acompanhado. Diferente das outras vezes que foi feita a lama asfáltica na cidade, dessa vez, nós temos um profissional da Secretaria de Obras, que é o Júlio. Nós fizemos todo um trabalho de orientação às pessoas, né? Sobre o que tem que ser feito, o corte de árvores, a quebra das rampas, que é um problema sério que a gente tem na nossa cidade, né? E essa é uma situação que nós vamos ter que resolver. Aquela rampa que as pessoas constroem do seu meio fio pra dentro do asfalto, ela não é correta. Não é permitida, né? Não é permitida, ela é ilegal. E nós estamos notificando essas pessoas pra retirarem essas rampas. Nos locais onde a lama asfáltica está passando, nós mesmos estamos quebrando essas rampas. Porque o caminhão da lama, ele não passa onde tem essa rampa. Ele não adere no chão, ele não passa. Simplesmente ele não aplica a lama naquele ponto, tá? E aí tem outro agravante. A sarjeta, ela foi feita pra correr a água. Quando a pessoa constrói essa rampa pra dentro do asfalto, ela interrompe a água naquele ponto. E a água acumula na frente da casa do vizinho. Quer dizer, ele ajeita a vida dele, mas ele prejudica o vizinho ao lado da casa dele. Então nós estamos notificando e orientando as pessoas pra que retirem essas rampas, né? Até por denúncia. Nós temos várias denúncias no SAC, né? Que as pessoas estão apontando. Olha, o meu vizinho, como viram que nós começamos a quebrar em função da lama asfáltica, elas estão denunciando. O meu vizinho tem uma rampa pra dentro do asfalto. E eu quero que tire porque tá segurando a água na frente da minha casa. Olha aí. E a gente tá notificando as pessoas. Qual é a adequação correta para os moradores, então, para ter o acesso com o seu veículo? É eles se adequarem ao nível do asfalto. Rebaixar o meio fio e fazer a rampa dentro do passeio público, levando pra dentro do seu terreno. Esse é o correto. Esse é o correto. Esse é o correto. Qualquer profissional de engenharia ou nós mesmos na Secretaria de Obras, quem tiver dúvida, pode nos procurar. Os nossos engenheiros orientam, fazem o desenho sem problema algum. Muito bem. E essa aplicação dessa lama asfáltica, Eliane, está prevista para acontecer em toda a cidade? Nós temos projetos, né, Alemão? São três projetos que foram aprovados. O primeiro é este, 190 mil metros quadrados, que está sendo aplicado. Nós estamos na metade da aplicação dele, tá? Estamos fazendo lentamente. Ontem eu conversava com o prefeito em exercício, Wilson, e ele me disse o seguinte, e eu também sou dessa opinião. Nós podemos fazer lentamente, mas o importante é não parar, né? Então, as ruas que estão previstas nesse projeto, nessa etapa, nós vamos concluir lentamente, conforme o tempo nos permite. Aquele dia que a gente vê que a gente consegue aplicar a lama sem prejuízo, a gente precisa ir de em torno de duas a três horas após a aplicação, sem chuva, para que ela realmente fique de qualidade, né? Essa pavimentação, secretária Eliane, essa pavimentação que foi realizada aqui na MT 110, né? Isso. Até lá, na segunda agrovila, se não me engano, até na segunda agrovila. Isso, é próximo da segunda. É, passa um pouco, né, da segunda agrovila. Antes, um pouquinho da segunda agrovila. Ah, um pouquinho antes. Antes, logo após a agrícola alvorada. Essa foi feita com recursos próprios. Recurso próprio, exatamente, recurso próprio. E veio resolver um grande problema que tinha aí, né? Sem dúvida, aquela entrada da cidade, principalmente ali o acesso da equipe que trabalha na agrícola alvorada, né? E agrícola alvorada que agora vem com mais investimento para o nosso município, então é uma empresa importante para nós, né? No setor de grãos, que é um gargalo aí também para os nossos produtores, né? Armazenagem. E resolveu um problema sério para nós. Agora estamos também com uma equipe resolvendo problemas lá na frente, nessa rodovia, né? Todas as rodovias de terra com esse volume de chuva que vem vindo, né? Ninguém quer a água da estrada. Infelizmente, apesar de nós termos leis que regulamentam que agora estamos reformulando a lei das estradas rurais, né? Estamos ficando com essa lei um pouco mais rígida com os produtores, com relação a cercas, com relação a porteiras, com relação a mataburros, com relação a bueiros, né? Para que a gente possa trabalhar. Ali é um local que também vem uma cerca muito próxima da estrada, irregular. Porque o cidadão tem que respeitar, o proprietário tem que respeitar também o direito da estrada, né? Exatamente. Há uma reserva, né? Exatamente. Ali a largura é de 40 metros. 40 metros. 40 metros. E a gente não tem essa largura para trabalhar. Então estamos ali lutando para onde colocar a água da estrada dentro da largura que a estrada nos permite, que os produtores colocaram as cercas. Isso é uma lei federal, né? Tem a lei federal, ali é uma rodovia estadual, é uma MT. Mas o Estado também ampara o direito da estrada. É, ali é um MT 110, então ali é 40 metros de largura. As nossas rodovias, que são municipais, a largura é 30 metros. E vocês têm tido dificuldades em realizar os trabalhos, como você disse, por falta desse espaço que é destinado, ou seja, essa reserva do direito da estrada? Normalmente a gente conversa com os produtores, né? Nós até agora não temos exigido a retirada da cerca, até porque a gente entende que isso é recurso, é investimento por parte do produtor, né? Mas nós exigimos o direito, sim, de entrar por dentro da cerca e fazer o que for necessário. Se for necessário fazer cacimba, desaguador, enfim, retirar essa água da estrada, esse direito, sim, nós nos reservamos e solicitamos ao produtor que as nossas máquinas entrem por dentro da cerca e façam o trabalho que for necessário. Essa MT 110, vocês também desenvolveram um grande trabalho de recuperação, de adequação e cascalhamento, né, secretaria? É, ela teve 42 quilômetros erguida, encascalhado, né? É a rodovia, é uma das rodovias de maior fluxo do nosso município, a segunda, eu diria, a primeira é a 427, que é a estrada que dá acesso à Gaúcha do Norte, né? E a segunda é a MT 110, e a mais longa também, é uma rodovia de 105 quilômetros de extensão, né? Com o leito bastante arenoso, então uma estrada difícil de trabalhar. Ela requer uma base bastante... Exatamente. Ela foi feita 42 quilômetros, agora a gente tem aí a notícia boa de que vai ser asfaltado, um trecho de 50 e poucos quilômetros dela, né? É importantíssimo, ela escoa a maior parte da safra do nosso município, em torno de 30% da nossa safra de Canarana, ela vem daquela rodovia, né? Então é uma rodovia que exige atenção do município. Sim. Secretária, se me permitir, a gente gostaria também de comentar sobre a questão do bairro Morado do Sol. A gente sabe que a senhora está todos os dias circulando pela cidade, já como comentou também no início da nossa entrevista, que está atenta aos problemas da nossa cidade. O pessoal do bairro Morado do Sol constantemente vem pedindo para que o poder público resolva esse problema. Como é que está essa situação e que trabalhos é possível fazer agora, durante desse período chuvoso? Eu, antes de vir para cá, né, Alemão, eu passei lá, eu desci a Avenida Brasília, a parte de terra da Avenida Brasília, até para que eu pudesse falar com propriedade sobre o Morado do Sol. Ontem, eu tenho certeza que a nossa equipe de máquinas que está aqui na cidade trabalhou até o início da chuva, lá no Morado do Sol, né? Então, eu espero que as pessoas vejam o esforço que a gente está fazendo, né, para manter as ruas em condições de trânsito lá. Nós temos a Avenida Brasília, a via que entra no bairro, né, a mão direita da Avenida Brasília, que está de terra ainda, e a Rua Cuiabá. O restante do bairro, ele já está asfaltado, né? A Avenida Brasília, infelizmente, essa via da mão direita da Avenida Brasília, ela está sem a drenagem aberta. Então, nós não temos a condição ainda de captar a água da chuva na Avenida Brasília. Então, a água corre, é lógico, na rua. Nós fizemos uma grande proteção no que seria o canteiro central da Avenida Brasília, para evitar que a água passe para a parte onde está asfaltada do bairro, né, e vá danificar o asfalto, que foi recém-feito. E para que desça na Rua Cuiabá, porque fatalmente é a rua mais baixa do bairro, então essa água canalizaria toda para aquela rua, né, que é exatamente onde desce o dissipador da drenagem. Então, os danos seriam irreparáveis. Então, nós fizemos toda essa proteção, tiramos parte dessa água lá no final da Avenida Brasília, ultrapassando a Rua Cuiabá. Nós temos, inclusive, aqui, secretário, algumas imagens dos reparos que vocês realizaram. Aqui, algumas imagens que foram feitas lá nessa rua também. É, essa aí é a Rua Cuiabá, eu acho. Cuiabá, né? Isso. Então, assim, nós viemos tentando e eu sempre digo para as pessoas que eu passei lá hoje de manhã, eu vi que estragou bastante, as pessoas estão andando, inclusive, eu, inclusive, passei, né, naquela proteção que a gente fez no canteiro central, que está boa, está alta, está fora da água, né, porque a água está correndo no centro da estrada, né. Ontem eu conversei com o Scapini, que é a pessoa que me ajuda a achar uma solução para esses problemas que são complicadíssimos com relação à água, né. Certo. E talvez a solução vá ser a gente canalizar essa água pelo centro da Avenida Brasília, pelo meio da rua mesmo, e deixar os carros passando pelas duas laterais, e aí proteger a entrada das casas, que o que está perturbando a mim também, né, é preciso que as pessoas entendam que esses problemas me incomodam, eu passo regularmente lá, às vezes no sábado de manhã, que é o dia que eu tenho mais tempo, e eu vejo a entrada das casas e me incomoda bastante, a pessoa não conseguir entrar em casa com o seu carro, né. Então, talvez a alternativa seja a gente proteger a frente das casas e com a patrola para trazer essa água para o meio da rua, né. E aí é preciso que as pessoas estejam cientes que essa água vai sim correr no meio da rua. Nós não temos outra forma de tirar essa água no momento, né. Nós vamos, infelizmente, passar essa chuva nessa condição, até que o tempo nos permita a gente trabalhar e fazer a abertura da drenagem e aí fazer o asfalto naquela avenida, tá. A empresa até nos solicitou, o engenheiro da empresa nos solicitou para que em janeiro a gente trabalhasse no asfalto. E aí eu recuei e eu falei que é muito complicado. Vamos entender o seguinte, ontem de manhã nós tivemos sol, né. Sim. Ótimo. Ao meio dia desceu aquele pé da água, e aí, se você pega, você tira aquela proteção central do canteiro, você inicia um trabalho de asfalto, e aí, de uma hora para outra, o tempo vai ser feio. E aí, o que que acontece? É prejuízo para todos. Então, eu vejo, né, que o melhor é a gente aguardar realmente o tempo firmar, né. Nós temos aí mais dezembro, janeiro, fevereiro e março. Quatro meses. E em quatro meses a gente consegue fazer, e aí sim, um trabalho de qualidade, um asfalto de qualidade, que é o que todos querem, né. Exato. Então, mas essa não vai ser uma decisão só minha, né. Vai ser uma decisão da equipe, dos nossos engenheiros, discussão com o prefeito, com o vice-prefeito, e com a empresa que vai fazer, lógico, o asfalto. O sistema de drenagem também é o que já foi feito, e vocês também pretendem, ainda como você disse, secretária, ampliar para que seja solucionado todo esse problema, toda essa água. A tubulação está feita. Está feita. O que falta é abrir as bocas de lobo, que a gente fala, que são o ponto de captura da água superficial. Mas a drenagem, ela está feita. A tubulação está toda ela feita na avenida, que é aquela parte que foi enterrada, né. O que falta é abrir a boca de lobo. Fazer a ligação. Fazer a ligação, tá. Isso não está feito porque não tem o asfalto ainda. A boca de lobo, ela só é aberta onde é feito o asfalto. Onde tem asfalto, já está feito, já está captando a água superficial, e já está levando para a drenagem do bairro, tá. Muito bem. Então, assim, eu gostaria aqui de deixar as pessoas bem à vontade. Praticamente a cidade inteira tem o meu telefone, me encontra nas redes sociais, tem o meu WhatsApp, né. A gente tem outra situação, alemão. E eu sou daquelas pessoas, assim, que eu não tenho o hábito de falar só de coisas boas. Quando as coisas estão boas, a gente fala de coisas boas. Mas quando a gente tem problemas, eu acho que é importante falar dos problemas também. A gente tem aquela rua do União, né, após o postinho do União ali, que é uma rua de terra. E que a cada chuva, ela abre uma valeta exatamente no meio, que foi a opção que nós tivemos. Tirar a água da rua pelo meio da rua, para que as pessoas possam chegar nas suas casas, né. Ontem de manhã também, eu fui lá, tirei foto, né, que a gente estava recuperando. Ia colocar na rede social e marcar a Débora, que é uma pessoa que sempre me cobra de lá, né. Eliane, a rua abriu o buraco, não consigo sair de casa. E não deu tempo de postar e eu tenho certeza que a rua está esburacada de novo. De novo. Porque choveu ontem, é meio dia. E eu quero deixar a Débora tranquila, que assim que o tempo aliviar, a gente vai lá e vai fechar o buraco na rua de novo, né. Nós vamos recuperando e nós vamos passar a chuva inteira assim e as pessoas podem ficar tranquilas. A cada 20 dias, 21 dias, é 3 semanas, né. Se demorar essas 3 semanas, se durar as 3 semanas a recuperação, a gente vai consertando. E infelizmente, até que o asfalto venha. O asfalto está previsto? Está. Está previsto. A 3 de maio agora, estamos com um projeto de 3 milhões também para fazer a 3 de maio, para fazer a perimetral. Outro dia eu falei para uma pessoa que me cobrava o asfalto da perimetral, um vereador, né. E eu fiz uma brincadeira com ele, eu espero que ele tenha entendido a brincadeira, né. Digo, vereador, informe as pessoas que está ficando pouco lugar para fazer asfalto na cidade, né. Então, vai sair o asfalto, né. Até porque os projetos estão vindo por muito empenho do prefeito Fábio, do nosso vice-prefeito Wilson, dos vereadores que correm atrás desse recurso, né. Então, o recurso está vindo e os espaços, os locais, as ruas para fazer asfalto, elas também estão indo para o fim, né. Porque está ficando poucos espaços já. Então, o asfalto vai acontecer com toda certeza. O parque de máquinas, secretário, como é que está hoje a prefeitura municipal? Vocês estão tendo máquinas suficientes para atender a toda a demanda? Que sabemos que o nosso município, ele tem dimensões grandes, né. O nosso município é grande, tem muitas estradas. Nós temos sete caminhões novos, né. Sete caminhões. Sete caminhões novos. E trabalhamos com mais um ainda da frota antiga que nós reformamos, que é um caminhão traçado, que está em boas condições. Então, temos oito caminhões. Temos quatro patrolas, quatro motoniveladoras. Uma está em condições meio precárias. A gente quer tirar de circulação da frota, mas ainda está trabalhando. Recebemos uma nova agora, que está chegando em Cuiabá. A gente vai buscar, né. E temos com três PCs. Também uma bem antiga, mas é uma PC grande, uma PC boa, né. Então, a gente vem mantendo ela, trabalhando, né. Essas máquinas mais antigas, elas nos custam bastante caro. Cada manutenção é bem cara, a manutenção de maquinário, né. E nós temos um contrato de locação de máquinas, uma licitação, que quando necessário, né, uma situação, por exemplo, de atoleiro, a gente loca máquinas também. No início das chuvas agora, a gente sempre loca patrolas, né. Que é um implemento, uma máquina que é extremamente necessária para que a gente consiga, num curto espaço de tempo, patrolar todas as estradas do nosso município e deixar aí todo mundo em condições de trânsito, boas condições de trânsito no município, né. Com as nossas patrolas, até a gente fazer, para que as pessoas tenham uma noção de tempo, uma máquina, no início da chuva, a gente costuma fazer um patrulhamento com dois tombos, que a gente fala, para fazer um trabalho bom, né. Essa máquina faz aí cinco, seis quilômetros por dia, né. Se você pegar os quase dois mil quilômetros de estrada que a gente tem... Tem muito pela frente. Tem muito pela frente. Então, a gente loca máquinas, né, para que a gente consiga aí atender a contento todos os produtores. E o período de chuva, todo mundo sabe, né, secretária Eliane. A chuva vem e, às vezes, a gente não sabe nem mensurar a quantidade de milímetros que vai cair num dia, numa hora, né. Então, os estragos são eminentes. E a gente tem muitas surpresas. A noite passada, por exemplo, à noite já me passaram a informação que rompeu um bueiro na estrada da Gaúcha do Norte, né. Então, ontem preparamos a nossa equipe, ontem cedo fomos lá, identificamos, sinalizamos o local para que não houvesse nenhum acidente, né. Ontem à tarde preparamos a nossa equipe e hoje cedo a equipe desceu para lá com PC, com caminhão com pedra, tubo, para recuperar, fazer o conserto, né. Uma estrada que é estadual. A estadual, né. É estadual. E a prefeitura vai dar. Um MT 427, né. E nós temos que fazer a manutenção, porque com certeza ali é a pior estrada. Se interditar é a pior estrada que nós temos. E o Cascalho, que é a base da estrutura, vocês têm acesso fácil ou tem que buscar longe? Nós estamos fazendo um trabalho esse ano, eu iniciei na secretaria, de fazer a homologação das jazidas. Procurar aqueles produtores que sempre cedem o Cascalho para nós e fazer a homologação voluntária, legalizar essa jazida. Voluntariamente. Aquele produtor que nos atende com o cascalho, se ele quiser legalizar, nós temos a nossa equipe e fazemos esse processo junto à SEMA. Então, estamos no caminho com cinco jazidas já, né. E vamos estudar aí a possibilidade de desapropriar em algumas estradas, desapropriar áreas para nós, para a prefeitura mesmo homologar essas jazidas, porque é um insumo extremamente necessário para nós e por incrível que pareça, tem produtor que passa na estrada boa e não cede o cascalho para a gente trabalhar. Que coisa, hein. Que situação. Poderia colaborar com... É, a alternativa é a prefeitura desapropriar e aí, a partir desse momento, é dela, legaliza, homologa a jazida junto à SEMA e aí nós podemos explorar ela, né. Sempre vai ser necessário o uso do cascalho, né, secretária? Enquanto tivermos estradas de terra, sim. É. E até para fazer o asfalto. Também usa. A base para fazer o asfalto. A nossa jazida, por exemplo, do Parque de Exposições, hoje, ela está toda medida para o aeroporto. Ah, sim. Então, tem muita gente que vem e nos pede cascalho, a gente não pode retirar, a gente tira a conta gotas para o nosso uso da nossa jazida, que está homologada, né, do Parque de Exposições. Mas ela está toda medida, foi feito todo esse trabalho para ceder o cascalho para a pista do aeroporto. Secretária, e uma pergunta, uma curiosidade, eu acredito que também seja, talvez, uma pergunta que alguns ouvintes, a população também gostaria de saber. Caso alguém vá construir aqui na nossa cidade, seja no seu terreno próprio, no terreno, talvez cedido no parque industrial, e a pessoa precisa de terra ou do cascalho para fazer essa base. A prefeitura, ela fornece esse material ou a pessoa tem que arcar com seus próprios custos para conseguir essa terra ou cascalho? Nós fazemos essa entrega, alemão, durante todo o ano. Agora, nesse período, eu suspendi a entrega de cascalho por dois motivos. Um, por conta da chuva, né, é bastante complicado essa entrega de cascalho por parte dos nossos caminhões. A pessoa que solicita o cascalho para o seu terreno, muitas vezes, ela não tem a noção do que é um caminhão, né, entrando no seu terreno e manobrando, e aí, esse caminhão atola, então, vira um transtorno, porque está muito molhado. O cascalho, por outro lado, também está molhado, né, Então, é bem comum os nossos motoristas serem xingados, né, porque não foi aquilo que a pessoa pediu, o cascalho não é na qualidade que a pessoa pediu, né, Então, a gente suspendeu e também por conta do trabalho, né. Quando a gente está na época da seca, esse cascalho, a gente consegue trabalhar mais fácil com ele, os caminhões estão mais disponíveis, na sexta-feira à tarde, a gente vem mais cedo do trecho, às vezes, até já traz os caminhões carregados e faz essa entrega de cascalho quando retorna, né. Agora, nessa época, a gente não tem muita folga, a gente não vem mais cedo do trecho, muitas vezes, a gente trabalha no sábado também, né, então, em função do trabalho da estrada, a gente tem essa dificuldade. Então, assim, alguma situação emergencial, né, as pessoas têm conversado comigo, a gente tem um pouquinho de cascalho na frente do barracão, se for alguma situação muito urgente, a gente sempre tenta achar uma alternativa, mas no período de chuva está suspenso. Felizmente, né, a chuva é bem-vinda, secretária, mas ela acaba causando também alguns transtornos em determinadas situações. É, mas nós entregamos, assim, é recolhido uma guia, né, acho que é 37 reais a carga, 75 reais duas cargas, e depois ela vai aumentando o valor da carga individual conforme a pessoa vai querendo mais cargas. Por que isso? Exatamente porque é um valor simbólico para ajudar aquela pessoa que precisa de duas cargas para construir uma pequena casa. Vamos entender que um empresário que vai fazer a terraplanagem de uma empresa, ele tem condições de acessar esse cascalho de uma outra forma, né, então ele recolhe uma guia na prefeitura, na secretaria de obras, e aí essa guia é passada para o motorista, a gente organiza o endereço, tudo certinho, e aí os nossos motoristas entregam, né, mas eu acredito que aí a partir de fevereiro o tempo já começa a aliviar e a gente já volta a entregar o cascalho novamente. Tá ok, aqui eu quero mandar um bom dia aqui para o Ramiro Pastro que também está nos assistindo, aqui o Nelton Dias, professor Nelton, está mandando os parabéns aqui para a secretária Eliane Felten pelo trabalho que vem sendo desenvolvido aqui no nosso município, né, então a gente agradece, nós gostaríamos de conversar muitas outras, outros assuntos. Eu só gostaria de colocar mais um assunto, como eu falei que eu não fujo de problema, né, as pessoas têm me cobrado muito, muito, a água empoçada na sarjeta em frente às casas, né, verdade. Outro dia eu até brinquei, né, que eu ia deixar a cidade esburacar novamente, porque quando tinha buraco ninguém reclamava da água na sarjeta, né, aí as pessoas viam o buraco, né, e não olhavam a água, aí agora não tem buraco, essa água na sarjeta para que as pessoas entendam. Nós fizemos alguns testes aqui em alguns locais para recuperar, para elevar essa sarjeta com a lama, onde a lama está passando, né, uma camada de lama não basta, a lama ela faz uma camada de um centímetro e meio, então tem alguns locais que essa, essa, essa poça d'água é mais profunda do que um centímetro e meio, né, então, é, uma camada de um centímetro e meio de lama não, não resolveu. É, fizemos também um teste com o material frio, o tapa-buraco que a gente usa na rua, ele solta, infelizmente ele solta, ele acaba soltando, é um local que corre água, né, quando a água para de correr, fica naquela depressão a água empossada, então ele acaba, por aquela água que corre, ele acaba tirando aquele tapa-buraco. então eu peço encarecidamente, paciência das pessoas, nós vamos fazer um processo e vamos adquirir, saber o que? Que é aquele asfalto quente, com aquele material sim, ele vai dar certo, tem uma liga melhor, é, e ele é quente, ele adere, né, e aí nós vamos fazer uma ação para recuperar esses pontos, tá, não sei se vai ser agora, eu sei que tá ruim, eu passo na frente das casas, eu vejo, ontem eu passei na frente de uma casa e o rapaz que liga, ele me olhou com uma carinha triste, né, tipo assim, você tá vendo, né, eu tô vendo, eu tô vendo, tá, várias pessoas reclamam, já estudamos a possibilidade de fazer pequenos drenos ali, teríamos que cortar todo o asfalto para fazer esses drenos, então seria uma solução pior, né, então assim, não é uma solução fácil, por que que isso aconteceu? Aconteceu porque é uma cidade que não tem drenagem nessa parte antiga do asfalto de Canarana, e o asfalto foi feito com a coragem de quem fez, não foi feito tecnicamente, então ficaram essas depressões no asfalto e ali imposta essa água, então eu peço a paciência das pessoas, esse assunto tá no primeiro da lista dos problemas pra gente resolver na cidade e nós achamos que a solução vai ser o CBUQ realmente pra gente elevar esses pontos na cidade, mas a gente precisa adquirir esse material e é um material que exige toda uma forma de trabalhar, ele tem que ser comprado quente, tem que ser trazido quente numa caçamba e tem que ser aplicado naquela hora, né? Então ele é um pouquinho mais trabalhoso, mas ele tá na lista dos problemas pra gente resolver. Maravilha, olha, muito importante essa entrevista, secretário, porque assim a gente sente na população... Hoje só problemas, né, Alemão? Nada de notícia boa. Exatamente, então a gente sente isso e a população fica assoprando, mandando mensagem ou isso, aquilo, então nada melhor do que a própria secretária, nada melhor do que o prefeito, o vereador, as autoridades, virem, fazerem o uso do microfone e dar a explicação. Isso traz uma alegria pra nós, traz uma tranquilidade para o povo, sabendo que os trabalhos estão tudo na lista, como você me colocou, está na lista, está previsto, vai acontecer, mas temos que ter a paciência. A chuva é bem-vinda, né, secretária, mas temos que esperar que a chuva passe, então, pra poder fazer o trabalho. O pessoal pode observar que quando dá sol a gente está sempre na rua e a nossa equipe cortando grama, correndo, né, limpando a cidade, a gente sabe que a cidade fica, o mato cresce, peço ajuda também dos proprietários de lote, né, as pessoas tanto nos cobram, nós também estamos cobrando, os nossos fiscais estão na rua, estão notificando, a orientação que eu dei é a seguinte, uma notificação com prazo fixo para a limpeza dos lotes e depois é a multa. Depois que esse cidadão com o lote sujo for multado, nós podemos até limpar, mas ele vai ser multado em trezentos e poucos reais pra gente poder limpar o lote dele, tá? Ainda tem certos terrenos, né, secretária, que dá pra colocar uma vaquinha de leite lá, né? Tem, tem, e o que mais me entristece é que tem pessoas que tem terrenos que adquiriram pra investir na cidade, né, e não limpam. E aí quando a gente manda gradear, o dono passa lá e dá uma Coca-Cola pro operador do trator e não limpa o próprio terreno. Então, por gentileza, limpem os lotes, nos ajudem, né? Sim. É, eu pedi encarecidamente ao nosso operador da grade que limpe primeiro os lotes da prefeitura, eu tento fazer a lição de casa, né, os nossos lotes públicos, dar o exemplo, né? É, os nossos lotes públicos estão sendo limpos pra que a gente possa cobrar aí do cidadão a limpeza do lote de cada um. Temos falado com as loteadoras também, aquele lote da loteadora que não foi comercializado, ele tem dono, a loteadora, então a loteadora tem que limpar, né? Olha aí, compromisso também, tem que manter. Então, temos feito essa conversa, né, esse diálogo pra que a gente, se cada um fizer a sua parte, as coisas andam melhor, né? Agradeço imensamente, Alemão, aí o espaço de vocês, tô sempre à disposição e acho que é de grande importância a gente levar essas informações pro cidadão, né? E tento sempre ficar à disposição de todos, via WhatsApp, via Facebook, Instagram, que as pessoas sempre me encontram, a página da Secretaria de Obras, eu acho que o papel do ente público é exatamente esse, né? A hora que a gente não conseguir fazer mais isso, tem que aí entregar o cargo e partir pra outra, né? É. Eu até conversava agora de manhã pelo Zap Zap com o prefeito interino, o vice-prefeito Vilsinho, né? Ele até me mandou uma mensagem, eu fiz um convite, assim como também quero fazer para o nosso prefeito Fábio, para que venha aqui na emissora, venha aqui trazer também a sua mensagem de final de ano, falar sobre os trabalhos, né? O prefeito está de férias e o Vilsinho também já assumiu o compromisso de estar com a gente aqui também, trazer as informações e assim também quero estender o convite para o prefeito Fábio, para que venha ainda antes do final do ano, fazer parte aqui da nossa programação, trazer a sua mensagem, falar sobre este ano, que foi um ano né, Eliane? A gente sabe que estamos vencendo uma pandemia, né? Parabéns à Secretaria de Saúde, que fez um grande trabalho também, né? Estamos agora, já zerou ou não zerou a... Ainda temos uma pessoa, ela está em enfermaria, né? Está em enfermaria, está bem, mas ainda estamos com a marca 1. Estamos aguardando, então, esse, esse, como podemos dizer, aguardando ter essa notícia maravilhosa de dizer que Canarana dizimou a Covid, né, secretária? Exatamente. Tá ok, muito obrigado pela sua participação, a gente fica muito feliz, hein, em poder levar essas informações à nossa população, trazer esclarecimentos, ouvir também questionamentos, né, a população sempre está aí mandando mensagens pra gente, e está aí, então, a nossa secretária Eliane Felten, e juntamente com a sua equipe, trabalhando, trazendo os esclarecimentos, e também falando sobre o que está previsto para acontecer, as obras que estão já na lista para serem executadas aqui no município de Canarana. Então, mais uma vez, nosso muito obrigado, e fazemos votos que tenham também, já antecipo os votos de um excelente final de ano, secretária. Com certeza, um grande abraço a todos, mais uma vez, fico à disposição de todos, e um final de ano aí, de muita saúde, em primeiro lugar, né, de muita paz, de muita felicidade a todos, que o ano que vem, ele venha com novas propostas, e com uma perspectiva diferente deste ano. Sem Covid, se Deus quiser, para todos nós, mas com bastante cuidado aí, que todos usem o aprendizado desse ano, para reinventar aí a sua vida. Verdade.